Sonhaste as ilhas, a vaga, a lua, e qual foi tua? Coisas tão simples, pura beleza, onde está presa? Quiseste um mundo de ordem celeste, quando o tiveste? Curtiste em prantos a noite e o dia, quem te entendia? Dentro das tuas pálpebras mansas, tens esperanças? Já viste os homens, já viste as feras, que mais esperas? Ó marinheiro de mil tormentas, como sustentas teu frágil pulso na velha nave de um mar tão grave? Como sustentas olhos, palavras, na água que lavras? Como conduzes teu próprio vulto a um reino oculto, com o lábio curvo, com o rosto liso de um habitante do paraíso? E aí E aí Obrigado.